Boa tarde, eu queria começar por agradecer muito a vossa presença, que é muito enriquecedora do nosso trabalho. Todos sabemos a enorme competência que têm nas matérias que são competentes, mas também numa matéria que na minha opinião deviam ser competentes. E eu queria, aproveitando o facto de ter aqui duas pessoas tão sábias no que diz respeito às estratégias de redução de risco, ser muito breve e pôr só duas ou três questões que têm a ver com a ponderação dos valores que estão aqui em causa. Nesta lei que nós estamos a avaliar, que é evidente que é uma lei que tem a ver com a estratégia de saúde pública, mas também é uma lei que tem a ver com a liberdade individual. E, portanto, joga com estes dois fatores. E eu pergunto se ficou, se resultou claro da última coisa que referiu, que não concorda com a equiparação que a lei faz, do meu ponto de vista errada, uma equiparação absoluta entre cigarros normais e os chamados cigarros eletrónicos. Portanto, os cigarros sem combustão, em alguns casos sem tabaco, no caso deste que eu própria tenho, apenas com 6mg de nicotina e sem mais nada. E, portanto, se deduzo do último ponto que referiu, que considera que esta equiparação é errada até do ponto de vista do pragmatismo, no sentido em que sabemos, tem estudos que referiu, há muitos estudos, como sabe, sobre esta matéria, mas sabemos que neste momento, em vários países, estamos a falar de milhões de pessoas que deixaram de fumar através de um método que é considerado por muitas pessoas absolutamente revolucionário para deixar de fumar. Isto é, no fundo, eu pergunto-lhe, pergunto-vos, se não consideram que esta equiparação, para além das implicações que têm em termos de liberdade individual, não é como que uma... vou usar esta analogia que no outro dia um professor da Faculdade de Direito em conversa comigo utilizou e que eu achei interessante. Não é como que um castiga quem escolheu comer brócolos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu deixei de fumar há dois anos através de um cigarro eletrónico e penso que o Estado não tem o direito de dizer a forma como eu escolho deixar de fumar. Sinto-me muito melhor desde há dois anos. Poderão-me dizer que a minha saúde estaria por volta de 5% melhor se eu tivesse deixado de todo de vapiar. Mas, em todo o caso, é uma melhoria impressiva. É ou não um castigo neste sentido? Tem ou não razão a que eles se queixam nesse sentido? Na verdade, estamos a ser castigados por termos colhido os brócolos em vez das gorduras duras, se for assim. considerada a imagem como possível. E depois perguntava-vos o que é que consideram, se consideram adequado do ponto de vista dos princípios que referiu serem aplicados à política como o princípio da humanidade ou o princípio do pragmatismo. e trazia aqui o princípio do pragmatismo, para não ficar aqui a desenvolver teoria do direito constitucional acerca da liberdade individual, se consideram que mesmo relativamente a quem fuma cigarros normais e, portanto, por arrasto, também os cigarros eletrónicos, que acabei de dizer que estão equiparados, se faz sentido que a lei proíbe a fumar ao ar livre. Porque a lei proíbe que se fuma x metros, por exemplo, de órgãos de soberania, de hospitais, de escolas secundárias. Os hospitais, órgãos de soberania, imagino que o critério será para respeitar os órgãos de soberania. Os hospitais, não são, não é, a dez metros com certeza que se faz mal a um doente que esteja dentro de um hospital. E, em frente às escolas públicas, será para não dar mal o exemplo. E eu pergunto se considera que é dever do... Se o legislador, se é boa estratégia o legislador incutir, por força da lei ao cidadão, o dever de ser exemplo. Muito obrigada.